Então vamos começar, minha mãe vai partir esse repolho aqui ao meio, é um repolho pequeno verde e a gente vai ralar ele. Eu indico você escolher um repolho menorzinho, tamanho médio, não escolha aquele repolho grandão e um repolho bem firme, que aí por dentro ele vai tá assim ó, bem prensadinho. E aí você vai ralar com facilidade. O repolho rende muito, gente, e aí pode ser que sobre, e aí não é legal. Eu gosto de utilizar esse aqui, tamanho médio, que aí a gente usa tudo, não sobra nada. Meus amores, essa parte aqui do meio do repolho a gente não rala, que é o miolo, tá? É duro, é desagradável, é sem gosto, a gente vai ralando em volta até sobrar só o miolinho e a gente descarta. A minha mãe vai utilizar esse ralo aqui ó, a parte laminada, que fica um corte maravilhoso e é bem facinho também. Todo mundo tem que ter um ralo desse em casa, no restaurante nem se fala, que facilita demais a nossa vida. A minha mãe vai ralar aqui e vocês vão observando. Não é o movimento pra baixo e pra cima não, é só pra baixo. Facinho demais. Olha só, sobra só esse miolinho, tá vendo? E aí esse miolinho a gente descarta. Olha como que rende, como que fica fininho, super agradável pra comer. Mostra aí mãe, levanta um pouquinho pessoal, vê. Gente, repolho tá sempre na promoção no sacolão, 99 centavos o quilo, 1,99 quando tá caro, na verdade, pelo menos aqui, né? Comenta aí na sua cidade quanto que tá o preço, que eu acredito que repolho é barato em todo lugar. Então tem que fazer, tá bom? Pra valorizar aqui a nossa salada, nós vamos colocar pimentão vermelho. É apenas meio pimentão, então tem que colocar. Vai dar um charme todo especial e um gosto também. Então não encarece a sua salada, porque é só meio pimentão, gente. Lava ele, tira o miolinho, pica e coloca aqui no nosso triturador manual, que eu amo, uso sempre. E já falei com vocês que tem que ter em casa. Se tiver restaurante, já passou da hora de ter, tá bom? É bem baratinho, gente. E vale muito a pena, é um ótimo investimento. Fecha e puxa a cordinha pra ficar bem triturado. Ó que lindo, gente, que fica. Já dá aquele cheirinho gostoso de pimentão. Se você for picar na mão, você não consegue esse resultado. É muito trituradinho. Então é legal fazer no triturador. Vira ele agora junto com o nosso repolho. Agora a gente vai picar o presunto, gente. São 250 gramas de presunto. Você vai fatiar ele na espessura de um dedo. E nós vamos bater no picador pra ficar os cubinhos todos iguais, bem perfeitos. Lá no restaurante a gente tem picador. Eu comprei esse aqui pra casa porque a gente utiliza também. É muito mais prático pra fazer várias receitas. Mas é bom você ter em casa também. No restaurante tem que ter. Não tem como. Atrasa muito o serviço das suas funcionárias se você não tiver as ferramentas adequadas pra elas trabalharem. Então olha só. 250 gramas de presunto. A gente coloca o picador. Coloca o presunto e abaixa. E aí a gente vira agora aqui no nosso repolho. Olha só, gente. Que lindo que fica. O pimentão, quando a gente triturou, ele ficou com uma água na nossa vasilinha. Tá no triturador. Tem que escorrer aquela água, viu gente? Esqueci de falar. Não coloca a aguinha do pimentão aqui não. E aí agora nós vamos pôr a maçã. Deixa a maçã por último porque a maçã preteia. Então por último você lava ela. Pica as fatias e pica ela também no picador. Igualzinho a gente vai fazer aqui. Aqui tem duas maçãs com a casca mesmo. Tira só o miolo. Meus amores, olha só, gente. Que lindo que fica todos os cubinhos iguais. Padronização na apresentação do seu prato é muito importante. Bruna, por que você não picou o pimentão também no picador então? Fica desagradável. O pimentão tem um gosto muito forte. Então é melhor a gente picar ele menorzinho. E ele dá aquelas pintinhas coloridas também. Mas a maçã e o presunto é legal você picar guazinhos. E agora a gente vai colocar a maionese aqui. Eu gosto de utilizar a Helmans. Ela tem uma consistência boa. Um gosto bom também. E um tempero na medida certa. Olha que lindo, gente, que vai ficando. Eu amo essa salada. Os clientes lá no restaurante também eram apaixonados com todas as saladas de repolho que a gente fazia. Eu vou deixar aqui no final indicação de outros vídeos pra vocês assistirem. Pra pegar mais ideias, inspirações. E vou deixar aqui também, antes de acabar esse vídeo, o meu self-service da minha mãe, né? Quando a gente tinha restaurante. Pra vocês verem. Eu tenho vários videozinhos que eu filmava a nossa comida lá. Aí vocês vão ver como que era lá. Quem ainda não conhece, não assistiu esse tipo de vídeo aqui no canal. Vou deixar aqui pra vocês matarem a curiosidade, tá? Que vocês me perguntam muito como que era o restaurante. Então eu vou mostrar pra vocês. Olha, gente, minha mãe colocou todo o vidrinho de maionese. Não precisa de colocar sal, nem azeite, nem nada. Maionese já dá todo o tempero. E tem o pimentão também. Tem o presunto que é salgado. E aí fica maravilhoso, gente. Vocês não estão entendendo, não. Tem que fazer. Tem receitinha que eu falo pra vocês que é boa. Mas tem receitinha que é muito boa. É nota 10. Que é o caso dessa daqui. Pode fazer aí na sua casa. Eu faço questão que você faça desse jeitinho aqui. Tira bastante foto. Manda pra mim lá no Instagram. Que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Tá bom? Então agora eu vou empratar. E a gente vai comer, né? Gente, olha só. Deixa a sua maionese na geladeira pra ficar bem geladinha. Deixa a maçã também. Que aí quando você fazer a salada fica bem geladinha. E fica maravilhosa. Até pra colocar num pão de integral aqui. Fazer um recheio de pão integral. Tá maravilhoso. Fica muito gostoso, gente. Super leve. Crocante. Dá crocância do repolho com a maionese e a maçã. Então aqui também, se você tá de dieta. Pode fazer. Utiliza maionese light. Come com peito de frango. Maravilhoso, viu? Vocês vão gostar. Então vamos empratar então e finalizar o vídeo. Gente, muitos restaurantes só pegam o repolho, né? E rala desse jeitinho que tá aqui e coloca lá nos céus. Sem temperar. Às vezes nem higieniza direito. Sem fazer um corte bacana. Aqui tá com um corte ainda legal. Tá bem fininho, né? Então eu vou dar uma dica pra vocês pra não fazer o repolho só assim. Pra vocês terem uma outra forma de apresentar pro seu cliente. E que eu tenho certeza que aí não sobra nada, vem de tudo. Tá bom? Repolho é bem baratinho, né gente? Pelo menos aqui em BH tá baratinho. Cometem na sua cidade quanto que tá o quilo do repolho roxo e do repolho branco. Tá bom? Você pode lavar o repolho por fora, tirar as folhas de fora, né? E depois deixar ele de molho inteiro. Ou pode também picar ele e lavar depois que ele tiver picado. Deixar de molho depois que ele tiver picado, se você achar necessidade. Aqui a gente gosta muito de picar o repolho no ralo, tá? Na parte chips do ralo, gente. Fica um corte incrível, tá bom? É bem rapidinho, não dói o pulso. Fica o corte todo regular. Então, eu adoro, minha mãe também, picar o repolho ali naquele ralo. Minha mãe vai mostrar pra vocês. O verde já tá picadinho, ó. E agora a gente vai picar o roxo. Eu usei metade do verde, tava um pouquinho maior. E a metade do roxo. E olha como rende, gente. Repolho é bom demais. O movimento que você vai fazer é só pra baixo. Parece que é pra baixo e pra cima, porque é um movimento rápido. Mas faz devagar, mãe. É só pra baixo, ó. Passou. Só pra baixo. Não é pra baixo e pra cima. Mais uma outra coisa. Quando vocês estiverem ralando, sempre a parte cortada do repolho pra dentro. Porque senão ele vai começar a espedaçar. Ele vai abrir e você não vai conseguir cortar, tá bom? E aí você deixa o talozinho, ó. Porque depois você vai segurar nele pra poder ir ralando em volta. Pega ali o corte, mãe. Mostra como fica fino. Gente, fica finíssimo. Maravilhoso. E é super rápido, tá bom? Então, se você tem um restaurante ou uma armitaria, não tá fazendo repolho, ele não rala desse jeito aqui, tá trabalhando errado, viu? Porque desse jeito aqui, os clientes adoram. Gente, depois do repolho picadinho, nós vamos acrescentar aqui agora uma caixinha de creme de leite, meio vidrinho de maionese, 250 gramas, tá bom? Então, se você achar necessário, depende um pouquinho do tamanho do seu repolho, se você quer mais molhadinho ou menos, tá bom? Aqui eu vou acrescentar um pouco mais do vidrinho. O vidrinho tá um pouquinho mais pela metade de creme de leite, ó, de maionese. Eu gosto de utilizar remas, gente, porque ela tem uma consistência boa, uma cor boa, um gostinho bom, já fica temperadinho, mas não é necessário você colocar sal. Eu não acho necessário. Mas dependendo da maionese que você estiver utilizando, se você achar ela sem sal, você coloca uma pitadinha de sal. Outro motivo também que eu não vou colocar sal é porque nós vamos colocar a azeitona, que já é puxadinha no tempero, né, no sal. Então, eu não vou colocar, tá? E vamos colocar outro tempero, que é o chimichurri, que é esse temperinho aqui, ó, que eu adoro. Então, nós vamos colocar ali agora a azeitona, uma xícara de azeitona. Essa daqui tinha caroço, então o que minha mãe fez? Tirou o caroço dela. Não coloca a azeitona com caroço lá no meio, gente, não fica legal, tá bom? Ou você compra a azeitona sem caroço, ou você tira o caroço da azeitona. Vamos colocar também duas colheres de sopa de uva pastas, ó, e uma colher de sopa do tempero chimichurri. E aí a gente vai misturar bem. Aumenta aqui embaixo se vocês gostam quando a gente faz receitinha de salada, gente. Eu amo, amo de paixão. Eu sinto saudade dos cursos, fico lembrando. Enquanto tem curso, vocês compartilham, comentam, assistem todos os dias. Eu fico feliz demais, né? Mas a gente já fez um curso de salada gratuito aqui no canal, fizemos o segundo também. Então, não tem nem como fazer de novo, né? Mas se vocês quiserem, a gente faz também. Curso 3. Não engarra não, tá? Quem quiser assistir, gente, o curso, ele tá disponível aqui no canal, viu? É um curso de salada gratuito, com entrega de certificado. E a gente fez simplesmente pra ajudar vocês a formar saladeiras. Pra quem não sabe, minha mãe, ela sempre trabalhou com restaurante. E quando ela ia contratar, ela sempre sentia muita dificuldade em achar uma saladeira. Pessoas que sabiam fazer saladas diferentes e que gostavam do que faziam, sabe? Então, quando eu criei o canal aqui no YouTube, eu falei assim, A primeira coisa que eu vou fazer quando eu tiver a oportunidade é ensinar as pessoas a fazerem salada. E aí a gente fez o curso, teve mais de 4 milhões de visualizações. Foi incrível! Se você quiser assistir o curso, tá aqui disponível gratuito no YouTube, tá bom? Só digitar Bruna Carvalho TV Curso de Saladas, que aí já aparece. Misturou bem, gente? A gente vai colocar agora um pouquinho de cebolinha, tá bom? Poderia ser salsinha também, eu acho que fica ótimo. E uma outra coisa, se você tiver aí na sua casa ou no seu restaurante, uma maçã e quiser colocar, tanto a maçã vermelha quanto a maçã verde, fica deliciosa. Ou se você quiser colocar também um pedacinho de abacaxi picado em cubinhos, pode colocar também, tá? Que fica uma delícia, gente. Eu não tenho aqui em casa hoje, mas se eu tivesse, eu colocaria ou abacaxi ou maçã. Fica super refrescante, muito gostoso. Fica aí como sugestão pra você poder variar também, tá bom? Então agora a gente vai picar ali o tomate. E aí eu vou colocar o repolho na geladeira. Gente, o tomate, eu tô usando o tomate Andréia, 4 unidades. Minha mãe lavou ele, higienizou, né? Você pode deixar de molho, fazer do jeito que você tem costume. Mas é importante lavar, principalmente no restaurante. Às vezes é muita quantidade, a pessoa não lava direito. Então o que você faz? Deixa de molho. Chega, coloca suas bacias em cima da bancada. Coloca os legumes. Coloca o desinfetante, né? Que geralmente a gente tem lá pra desinfetar. E aí você vai, enquanto você pica uma, aí a outra vai desinfetando. Depois você lava em água corrente, entendeu? Então é importante esse processo também. Ó, aqui a gente vai picar o tomate em 3. Minha mãe já lavou, tirou a pontinha, picou o meio e agora a metade ela vai picar em 3. No caso, um tomate então vai ser picado em 6 partes. Porque aqui o meu tomate não tá muito grande, tá gente? Ele tá médio. Se ele tivesse grande, talvez eu teria que picar em 4. Porque se não fica muito grandão, fica desagradável. Vou dar uma dica de corte pra vocês. Se você vende restaurante sem balança, você tem que cortar o tomate em rodelas. E de preferência rodelas finas, porque aí vai render mais. Se você vende marmita, marmitex, com preço fixo, mesma coisa. Tomate em rodelas e rodelas finas, tá bom? Pra você ter mais lucro. Se você vende self-service àquilo, pode picar o tomate assim, tá bom? Um 3, que dá muito lucro, porque pesa mais, o cliente serve mais, é melhor pra você. Aí a gente vai colocar esse tomate agora na vasilha. Vamos temperar ele com um pouquinho só de azeite, tá? E na verdade a gente não vai temperar o tomate, gente. Nós vamos temperar a cebola. A cebola tá aqui, ó. Picadinha já, uma cebola roxa. Então a gente, minha mãe picou ela bem fininha, olha só, no mesmo formato do tomate. Então nós vamos pegar uma outra vasilhinha ali, vou parar aqui, vou pegar uma outra vasilhinha. Nós vamos colocar a cebola, o azeite e um pouquinho também de chimichurri. Vamos mexer bem, tá bom? E aí depois a gente vira essa misturinha lá no tomate. Porque se você virar direto no tomate e ficar misturando, o tomate fica aquele aspecto de cozido, sabe? Eu não gosto. E eu acho que fica com muito azeite também. Então eu gosto de temperar a cebola. A cebola fica brilhosa, fica muito bonita. E aí depois a gente vira lá no tomate. Gente, olha como é que a cebola ela fica bonita e fica brilhosa e fica temperadinha. Só que você tem que picar a cebola bem fininha, tá? Você pode até ralar ela no ralo do repolho, tá bom? Que aí não tem erro, aí fica mais fino ainda. Então você pega a cebola, parte ao meio e rala no mesmo ralo que a gente ralou o repolho. Caso você não consiga o corte fino assim na faca. Agora é só misturar. Gente, olha, já entratamos, tá? Colocamos nesse prato bem aberto. Indico vocês também, não coloca no vasilha fechada. Porque aí dá tudo errado, não valoriza a sua salada. O salado assim que você vai colocar dois pratos diferentes, que eles não estão misturados, tem que ser um prato bem aberto, do jeito que tá aqui. E pra valorizar, né? Olha que lindo que fica. A pessoa passa e fala, meu Deus, que salada linda, o que será isso, sabe? E é repolho e tomate. Então assim, o prato também, a louça, faz toda a diferença. Agora é só espalhar as azeitonas. Meus amores, salada de repolho a gente fazia todos os dias lá no restaurante, cada dia de uma forma. Por quê? Salada de repolho rende muito. O repolho é um legume, né? Que tá sempre em conta no sacolão. E também é bem rápido de fazer. Que a gente gosta de fazer ele ralado aqui nesse ralo. Minha mãe vai mostrar pra vocês, ó. Então ela pegou um repolho verde. O repolho tem que tá menorzinho, tá gente? E bem firme também. Pra você conseguir ralar mais fácil. Aí você lava ele, parte ao meio, ó. E vai utilizando o ralo pra poder fazer as lâminas bem fininhas. Fica bem fininho, ó. Super agradável de comer, tá vendo? Muito bonito. Super rápido. Com um minutinho, pode contar no relógio. Você rala o seu repolho todinho. E não é pra cima e pra baixo. É só pra baixo, viu gente? Faz o movimento só pra baixo. E aí você não espedaça as suas folhas de repolho. Você consegue ralar ele todinho. Aquela parte dura ali do meio, você não rala. Você vai ralando em volta. E aí sobra a partezinha do meio que a gente descarta. Tá bom? Minha mãe vai ralar o repolho todo aqui então, rapidinho. E a gente continua. Meus amores, olha só. No mesmo ralo agora a gente vai ralar uma maçã. Minha mãe pegou uma maçã, lavou ela, tirou o miolo. E a gente vai ralar ela no ralo. Olha só, fica bem fininho também. Super agradável. Depois a gente vai ralar a cebola. Meia cebola roxa, tá bom? No ralo também. Quem não tem prática, gente. Começou agora a trabalhar como saladeira. Adquiriu o certificado aí do canal. Pode fazer essa saladinha aqui que vocês vão conseguir, tá bom? Quando a gente começa, tem alguns cortes que a gente não consegue fazer. É normal, né? Com a prática a gente vai adquirindo. Mas aí, tenta fazer saladinhas que são feitas no ralo. Que aí te ajuda bastante. Gente, prontinho. Super rápido, né? Bom demais. A cebola roxa é só a metade, viu? Metade de uma cebola roxa é pequena. Porque senão fica demais, tá bom? Vamos colocar aqui então. 50 gramas de uva passas. Meia latinha de milho. Três colheres de sopa de cebolinha ou salsinha. Batata palha ali, eu tenho 100 gramas. Eu vou colocar só a metade. E vou deixar a outra metade pra colocar por cima pra enfeitar. Então é um pacotinho de 100 gramas. Aí agora eu vou misturar pra depois continuar colocando os outros ingredientes. Essa saladinha é super fácil, gente. Amanhã você chega lá no seu emprego. Que eu sei que tem muita gente que me assiste, que trabalha como saladeira. Que fez o curso aqui do canal. E chega lá pro seu chefe e fala, hoje eu fiz uma salada diferente de repolho. Eu tenho certeza que ele vai aprovar, tá? Meus amores, mistura bem. Tá bom, gente? Não pode ter preguiça não. Tem que misturar bem misturadinho. Olha só. Pega um pegador, vai soltando. Depois mistura com a colher pra ficar tudo bem misturado. Fica ótima essa salada, gente. Ficou crocante da cebola, o adocicado da maçã. Fica muito gostoso. Pode fazer por minha conta, tá? Vou colocar agora o peito de frango. Eu coloquei pra cozinhar aqui na minha panela de pressão, meio quilo de peito de frango. Aí eu coloquei ele pra cozinhar com sal. Uma colher de sobremesa de sal, tá? Em um litro de água, deixei cozinhar por uns 20 minutinhos, mais ou menos. Aí eu tirei a água e balancei o frango dentro da panela de pressão. Aí o frango já sai desfiadinho assim. Super fácil. Não tem segredo. Quem assistiu o curso de saladas, já tá craque nessa etapa aqui. Ó, se você tá fazendo em casa essa receitinha e não quer colocar maionese e creme de leite, pode comer assim já. Já tá pronto, viu? Mas no restaurante eu acho legal você colocar. Então agora eu vou colocar uma caixinha de creme de leite e meio vidrinho de maionese, tá bom? Aqui eu tô utilizando a maionese Hellmann's, que é uma maionese que tem um gosto bom, uma consistência boa, então fica bem temperadinho e bem gostoso a nossa receitinha, tá bom? Então é isso, gente. Cozinhe o seu frango com sal pra não ficar sem gosto e utilize uma maionese que você considere boa, uma batata palha boa também, que aí fica perfeito. Meus amores, prontinho. Gente, pensa numa receita boa, numa salada boa. É essa daqui. Vai por mim, gente. Fica gostoso demais. Super leve, refrescante. Tem o crocante do repolho e da cebola. Combina com o arroz branco bem soltinho, um frango assado, tá? Pode fazer que vai ser sucesso no seu restaurante, na sua casa, pra sua família, na sua marmitaria, tá bom? Faz, tira foto e manda pra mim. Me conta aí o que o pessoal achou, tá? Que eu tenho certeza absoluta que o pessoal vai gostar bastante. Meus amores, primeira coisa é você pegar o seu repolho, né? Escolhe um repolho mais firme, bem pequenininho, bem durinho, tá bom? Esse aqui, ele é pequeno. Eu lavei ele, parti ao meio e aí a gente utiliza o ralo, ó, só pra baixo. Não é pra baixo e pra cima, pra não abrir as folhas. Você vai ralando e você vai ter esse resultado. Um repolho bem fininho, bem agradável de se comer. Rapidinho você rala. Ó que beleza. Eu amo lá no restaurante, a gente fazia todos os dias repolho. Cada dia de uma maneira. Então minha mãe vai ralar tudo aqui e a gente continua. Gente, repolho picadinho, tá bom? Outra coisa, se você não gosta do repolho roxo ou não encontrou, pode fazer com o verde, tá bom? Mas eu gosto do roxo que dá esse contraste de cores e fica lindo. Aqui eu tenho dois tomates, pode ser qualquer tomate, tá bom? Minha mãe lavou, tirou a semente, tá? E aí você pica em cubinhos bem pequenininhos. Aqui ela picou na mão mesmo. No restaurante, geralmente a gente pica na cabrita, né? Pra ficar os cubinhos bem pequenininhos e pra ser mais rápido. Aqui eu tenho uma xícara de ervilha. Pode ser ervilha enlatada. Pode ser ervilha fresca que você compra lá no sacolão e ferventa ela. E pode ser ervilha também pré-cozida que a gente compra congelada no supermercado. Essas daí são mais verdinhas, tá bom? Aí você só compra, dá o choque térmico nela e ela fica assim, ó. A azeitona ali eu só tinha com caroço. Então minha mãe tirou ela do caroço, tá vendo que ela picou ela? É uma dica também, mas dá um trabalhinho. Então é melhor se você for comprar os ingredientes, já compra a azeitona sem caroço, tá bom? Um fio de óleo ou azeite. Uma colher de sobremesa rasa de tempero caseiro de alho e sal. Uma colher de chimichurri. E 150 gramas de frango desfiado que já tá cozido com um pouquinho de sal, tá bom? Nós vamos refogar agora todos esses ingredientes. Depois a gente espera esfriar pra gente poder continuar. Tchau. 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 Meus amores. Tchau. 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 Tchau.